Só queria avisar pra você que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado Você é minha vida Palavras de amor, jogadas ao tempo Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Caso Marcado, da banda Danublio Azul Uma música legal, que já fez bastante sucesso no passado E a ideia é essa, a gente passar muita música do passado As músicas que marcaram, fizeram muito sucesso na época Porque ficou na memória das pessoas Hoje tem tanta música, o pessoal nem lembra mais Nem consegue ouvir tanta música que tem E no passado a gente consegue memorizar melhor Então a gente tá fazendo, trazendo bastante essas videoaulas Dos bailão do sul, das músicas mais raiz Ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok, então a videoaula desta música É feita no tom de Sol Maior, original Da Danublio Azul Começa com o som de guitarra Na verdade, aliás, ela começa no início aqui Eu faço com um string, mas existe Tem uma guitarra junto, tem um fundo diferente Eu faço o início aqui com um stringzinho Pra ser mais prático aqui no teclado Aquela entrada ali Só faz os acordes aqui no caso Depois entra a guitarra Começando aqui, vou fazer ela lentinha E aí muda pro trompete Oitavadinho aqui E entra cantando Ok? É bem tranquilo Só pegar bem certinho Cuidar bem, observar as partes aí Voltar se precisar o vídeo E tranquilo E a parte aqui da mão esquerda Vamos entrar direto aqui na parte da guitarra Começa pelo Sol Ré Dó Sol de novo Bem tranquilo Bem tranquilo, né? As três latinhas aí Ok? Então essa era a vídeo aula de hoje